Nesse último Natal, eu tive a oportunidade de viver uma experiência extraordinária numa ceia natalina com um grupo de pessoas surdos. Foi muito legal. Todos eram surdos, se eu era único ou vinte, nesse grupo de surdos. E dentro desse grupo de surdos tinham pessoas surdas de três continentes. Continente americano, europeu e asiático. Foi muito legal. E eles conversavam aí em língua brasileira de sinais, a minoria, que eram brasileiros, e vivem aqui nos Estados Unidos agora, e a maioria conversavam em ASL, a língua de sinais norte-americana. E eu pude aí, não é, praticar um pouco a minha sinalização em ASL e aprender aí um pouco mais. Compartilhando com vocês dois sinais que eu acho muito bonito na língua de sinais americana. Primeiro sinal, esse daqui, ó, finish, finish, que em libras é acabar, né, finish. Eu acho um sinal muito bonito, muito legal de sinalizar. E o outro é from, from. Exemplo, de onde você é, né, você é do Brasil, você é de Portugal, de onde você é. Acho muito interessante. É claro que além do sinal de Feliz Natal, né, Merry Christmas, beleza? Valeu!